Salve, rapaziada, tranquilão? Aqui quem fala é o Inês, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E bom, é o seguinte, cara, hoje estamos usando o Jedi, porém, os ninjas tem drops muito diferentes. Literalmente muito diferentes, vocês vão entender logo logo o que que é. Diria que os ninjas dropam bijus, tá ligado? Deixando bem claro, já deve estar no título do vídeo, então não precisa de fazer tanta suspense assim. E eu chamei meus amigos pra jogar, vamos ver como que eles vão ficar, se eles vão ficar fortes, se eles vão ficar fracos e quem vai ganhar isso aqui. Vai ser literalmente 10 minutos cronometrados, assim que bater os 10 minutos vai apitar o cronômetro no meu relógio. Digo, isso é um celular, né? Meu celular. E bom, é basicamente isso, mano, aquele que ficar mais forte vai ganhar e poucas. Bom, e aí rapaziada, estão prontos? Ó, tá claro. Calma aí, galera, calma aí, galera. Vem cá, vem cá, por favor. Nossa, eu não tô vendo nada. Meu Deus, é uma pedra. Caraca. É uma pedra? Pé, pedra? Sim, não, é uma pedra. Meu Deus, é uma pedra. Ah, não. Nem em perra, não, nem em perra. Mano, só quem traz isso é eu e o Breno. É mesmo, é? É. Fodas. Pode dizer. Ai, mano. Cara, já tô até fazendo o seco, mano. Segundo as antigas. 10 minutos aí, tá valendo. É isso, é isso, é sobre isso. Complicado, mano. É, mano, daquele jeito, né, mano? Cada um tem a gêmea que merece. Cara. Eu não serei o que você esperava aí, meu. Ah, mano, eu não espero mais nada de você, velho. O cara... É imprimido, rapaziada, não tem como. Ah, mentira! Que foi, que foi? Caraca! Que nada, velho. Veio a grande? Repilhade. Com certeza. Nossa, veio uma fiação 4 aqui pra mim. E aí, tutu? Não sabe, mano. Que medo, Jube? Mano, veio o vidro verde. Ele tá de Jube, ele tá de Jube. Ele tá roubando, ladrão. Como assim? Ele tá de Jube, velho. Ah, ele tá de Jube, ele passou por mim. Como assim? Como assim, Jube, velho? Ele é ladrão, ladrão, ladrão. Tá roubando, né? Tá roubando. Como assim, Jube? Como assim, Jube? Eu vou fazer um portal pro Nether e matar um Ender Dragon. Boa. Faz sentido. Faz sentido, mano. Valeu, mano. Todo mundo tem 10 minutos pra se preparar e ficar forte. O portal também parece ser uma boa alternativa. Pra mim é melhor. Já vem aqui pro Nether? Uh! Nossa! Peguei mais três, tutu. Vambora, mano. Let's go! Vocês estão brincando. Vocês estão realmente fazendo um portal, velho. Bom, para, para. O que eu estou realmente fazendo? Para, piselo. É só uma dúvida aí, né? Você não pegou esse Jube nos teus spins, não, né? Não sei. Ah, não sei. Eu usei o meu, só veio aqui a Tsurigai e Pepper. E um Deus do Tsukisuki. É padrão isso? Deus do Tsukisuki, como é? Deus do Tsukisuki foi boa. Ah, pra mim ver um Jube. Não, já a gente tá inventando coisa aqui, mano. A gente tá aqui, tipo, numa saga que ninguém consegue compreender. Ah, como que eu peguei o modo Jube? Sim. Segredo. Roubando. É, é o... Se é segredo, é roubando. É, é óbvio que foi ladrão. Eu não tenho nem ideia o que é que... Não faz sentido, é ladrão. Mano, eu queria muito tentar entender como que vocês ainda, tipo, não descobriram isso, velho. Por que você é ladrão, mano? Eu preciso explicar o porquê que eu não entendi isso ainda. Cara, é muito óbvio de como eu tô com esse ladrão. Ó, o Breno é do Roblox, ele tem um desconto. É, eu tenho um desconto. Cara, é meio óbvio de como que eu consegui essas coisas, velho. 5% de... É meio óbvio de como que eu consegui essas coisas, velho. Eu descobri. Olha lá. Eu peguei mais... Eu tenho uma jube. Eu tenho uma jube. Como que é, Tuto? Você tá com uma jube também? Eu tô. Tranquilo, né? Que? Agora eu quero ver quem vai evoluir mais ainda pra ficar muito forte, velho, utilizando esses bagulho. Ah, sério que você pegou assim, né? Bom, rapaziada, é o seguinte, mano. Quem tiver uma espada de pilhagem, eu troco o modo jube por uma espada de pilhagem, velho. Alguém quer? É, mano. Eu tô de bobo. O que que? Você tem uma pilhagem aí? Ó, eu troco por comida, velho. Eu troco... Caraca, eu troco o modo jube por comida ou pilhagem por comida? Pilha... Não, o jube, né? Ah, não. Eu troco o modo jube por uma pilhagem. Quer, Kratos? Esse cara tá realmente... Não, descobri como pega. Oi, né? Não quero falar nada pra ninguém, não, mas tem gente mandando no privado aqui. Como é que eu consegui, mano? Não quero falar nada, não. E aí, Donate? Não vou te falar, não, Donate. Quer o modo jube, Donate? Manda pra nós também, galera. E a pilhagem, tá tendo aí? Tutu. Hum, tô fraco, hein? Você conseguiu o mago lá? E aí? Ah, o que? O portal? E aí? Vamos? Vamos, dropa aí. Lança, Kratos e lança. Não, não, dropa você primeiro. Eu coloquei lá no chão. Não, a pilhagem vale mais. Não, tá louco? Vai lá, dropa você primeiro. Não, não, dropa primeiro, ué. Oxi. Eu não confio em você, né? Dropa logo, mano. Não, eu não confio. Vai, dropa. Mano, você tá fazendo eu perder tempo. Vai bater os 10 minutos e também tá perdendo tempo. Você também tá perdendo tempo. E aí? Vai dropar ou não vai? Não. Por aqui eu vou te roubar, mano. Eu tenho 3 modos de jube. Vai logo, dropa. Então me dá aí. Dropa. Então deixa. Tchau. Mano, eu vou te matar, velho. Dropa logo, mano. Tá me dando raiva, mano. Dropa. E aí? Ah, e aí, né? Mano, você... Eu já descobri como pego, cara. Cara, aham. Você acha que eu sou bobo? Eu já tenho modos de jube aqui. Cadê então, Ruzinho? Não, eu não quero. Ah, entendi. Eu até aqui, mas não quero usar, não. Tá tranquilo. Cara, eu tenho... Eu tenho que conseguir uns outros bagulhos. Nossa, mas é que tá lagando muito. Eu tenho que conseguir uns outros bagulhos agora pro meu PVP. Não, agora eu não entendi que tá lagando muito. Cheio de... Ah, já apareceu. Desapareceu. Cara, eu tenho que conseguir um outro bagulho agora pro meu PVP, velho. Vai ser meio complicado. Acho que tudo deve estar atrás da mesma coisa. Quer contar o que é, não? Daquele jeitão, né? É, na roda. Mano, eu acho que é... Mano, é só um burro que não sabe o que é. Quer trocar aí o modo jube por uma pilhagem? Não. E aí, cratão? Nossa. O que é isso aqui? Ah, aspecto de fogo. E aí, cratão? Quer trocar? Quer bater um roda? Dropa primeiro, né? Caraca, eu não sou de vocês, mano. Eu só dropar primeiro, velho. Aí, quer ver. Não pontinha nele, não, cara. Aí, toma aí, cratão. Seu modo jube tá aí, mano. Nossa, o cara é... Fica com Deus. Fica com Deus, graças a Deus. É nóis que eu tô. Fica com Deus. Fica com Deus, porque daqui pra frente o bagulho vai ficar bom pro teu lado. Verdade, graças. Verdade. Você acabou de dar uma arma muito forte na mão de um ninja, que pode ficar muito poderoso. Cara... Ninja não é muito forte, né, velho? Ah, bom. Ô, Tutu, mas assim, você tá tentando fazer a mesma coisa aqui, certo? Possivelmente. Mas tem só um porém agora. Eu tenho uma pilhagem. Será que você vai conseguir... É, só que tem um porém. Eu tô limpando o mapa de NPC, então... Bom, eu também. É, mas jube. Eu só... Eu só... Opa, aí é tipo... Oi, tranquilo? Eu só preciso de agora, lá no Zutirra e tal, você já era, né? É bom, é quase... É isso mesmo. Mano, eu e o Brandon tão muito ferrado, então, porque eu nem eu nem eu não sabe como é que pega isso aí. Nenhum de vocês tem jube ainda? Não. Não, não. Não, não. Não, não. Você nem Adam, mano. Mano, ó, eu vou falar, vai, velho. É o seguinte, não sei se vocês perceberam, mas... Mata NPC, velho. Mata NPC, mano. Os NPCs tá com drop aleatório. Eles dropam, eles dropam, eles literalmente dropam todos os modos dos bijus, velho. É burra, é burra. Eu matei um, só que não veio, tá ligado? Ah, então tu teve azar, tem a chance de... Não, não, nada a ver, o Nukenin também, mas tem a chance... São todos, são todos. São todos, tem a chance, mas tem a chance de vir, tem a chance de não vir, tá ligado? Caraca, tá difícil de achar esse mob, hein, mano? A merda não tá por aqui, a gente tá essa bosta. E aí, mano? Quer trocar o modo jubi por Uchi Hyuga, mano? É, mano, peguei. Nossa, que onde eu tô, tem muito Uchi Hyuga. Uchi Hyuga. Uchi Hyuga é o mesmo. O bom é que ele já juntou os dois juntos, né, mano? Ah, já dropa. É porque são os dois que tem aqui. Já uniu o Uchiha agradável, né? Já dropa tudo junto, já. Uh, achei! Ah, pior que achei! Ó, Hyuga. Boa. Uchiha. Nice. Mais Hyuga. Nice. Bom. É, eu acho que eu já tenho o que eu preciso, mano, se bobear. Tá terminado, hein? É, sim, mano. O quê? Quantos minutos? Cara, eu não sei quantos minutos faltam. Vai tocar o alarme e vai tá valendo o PVP, mano. Literalmente. Literalmente, mano. É aí que tá o problema. Mano, eu só... Eu só... Eu só... Até que eu tô bem contente, porque o lugar de Uchiha tem... De Uchi Hyuga tem bastante, velho. Tô muito contente com isso. O maior spawn que tem é de Uchi Hyuga. Sério? Uhum. É claro? Uhum. Por isso que eu tô aqui. Caraca. Ah, bom, Uchi Hyuga eu não preciso mais dessa bad. Eu preciso agora de só... O desgraçadinho. O que que é desgraçadinho? O que que eu tenho a ver com isso? Caraca. Não, não. Quando eu falo desgraçadinho, eu tô falando de... É, do Tutu. Pode ser também. Será que se eu matar você, dropa os bagulhos de Uchiha, velho? Não, não dropa. Tem nada aqui comigo. Cara, eu tô muito ansioso pra quando bater os 10 minutos. Vai ver qual modo todo mundo vai tá, velho. Muito, muito, muito ansioso, mano. Eu sei... Mano, eu... É, então. Eu acho que o Kratos vai tá na bosta, porque, bom, ele caiu do mapa e voltou agora. É uma das pessoas que eu acho que vai tá muito... Não, nem demorei. Nem demorou. Não, demorou, não. Foi o tempo de todo mundo aqui farmar vários bagulhos, velho. Caraca, mano. Cadê? Mano, eu preciso de um, velho. Que isso, mano? Tá me miguelando um, velho. Alguém spawnou. Ah, Breno. Não é o Breno. Certeza. O quê? Vou matar essa merda. Você spawnou o Wither, né? Sabe, Pia, mano? É muito a cara do Breno de fazer isso, mano. É só ele que faz isso, velho. É só ele que faz isso, velho. Opa, Ijo. Só nesse vídeo aqui, enquanto eles tão perdendo tempo fazendo módulo, eu já fui pro Nery e voltei. Mentira. É sério, é sério. Eu fui, pior que eu fui com ele. Ele foi com o Deus, foi comigo. Acompanhei a linda jornada. Meu Deus, mano. Vocês eram a Adol Zero Minecraft. O miserável é um gênio. Bom, cara, em 10 minutos eu acho que você não vai conseguir matar o Ender Dragon. Duvida com o módulo ainda. Cada um que tá respondendo. Cara, mano, como você... Se ele tiver com o portal feito... Nossa, mas que lag infernal! Mano, se ele tiver com o modo feito, sim. Mas sem o modo feito, não. Com o modo feito, não. Vixe. Oi, Donald. Acabou de bater os 10 minutos, cara. Não, tchau. E aí, tudo bem? Vixe. Não, corre, Donald. Muito mal. Muito mal. E aí, Donald. Acabou de bater os 10 minutos, mano. Ó, vou fazer assim, mano. Me droppa uns bagulho de Uchiha aí que eu não te mato, velho. Mas eu não tenho Uchiha. Ai, que droga. Então vou procurar o Danilo. Ó, riu, cara. Mentira, eu tenho. Você é bobo, mano. Você falou isso. Ele tá de jubi, ele deve correr mais rápido que você. Não, o Donald também tá de jubi, relaxa. Mas não é esse o problema, não, Donald. Deu porque eu tava ameaçando te matar. Eu tenho tudo que você precisa, né? Pode ter certeza. Nossa senhora. Inclusive esse lag, hein? Não sei se é você ou quem que tá aqui. Ah, eu não tenho, não. Meu Deus do céu. Ah, é você sim, velho. Você tá do lado de onde tá lagando. Deixa eu ver. É porque ele tá com muito mob. Pode ter certeza que não é eu. É, bom. Imagina, você nem deve estar entre nós. É. Teoricamente não mesmo. Você deve estar em outro bagulho já. Outro, sei lá, outro mapa. E outro mundo do Minecraft, velho. Eu tô ali, tem que matar meter esquerda e tá na Fortaleza. Mentira. Meu Deus do céu. O Breno é o cara mais aleatório do mundo. Achar, achar o Breno pra... Ah, eu queria muito fazer isso aqui, mas isso é muito difícil, velho. Bom, vou ficar com isso aqui por enquanto. É, mano. Pronto. Bom, só não vale a espada... Opa. Só não vale a espada da Adol, viu? Opa, menos um. Não vale a espada da Adol? Menos um, galera. Um que talvez... Mas eu era o único cara que tinha. Um que talvez tava fortinha, foi de boa noite. Valeu, Kratos. Tô usando essa espada pra matar pessoas, velho. O aspecto ao fogo dela vai ajudar bastante, mano. Aí, né? Não pode usar a espada da Adol, mas eu não dou boa que eu posso usar. Claro, Breno. Nossa, as duas são coisas totalmente diferentes, velho. Valeu, mano. Ainda bem que você concorda. Aham. Nossa, eu mega concordo, mano. Danetti. Tu já foi. Cadê você? Opa, chef, tá legal. Ô, velho. Não, 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 não. Você quer matar o mais forte? Primeiro, era pra você já ter me matado, então. Ah, meu Deus. Olha o Ju correndo, que dó, mano. A B de que os itens não dropam. É que eu acabei de olhar o Eni, velho. Sério? Danetti, cadê você? E aí, Ju? Quer conhecer a força do Baryon, da Jubi? Opa, opa. Opa, opa. Quatro tapas, Júlia. Bom, agora me restou mais o Breno, Kratos e Danetti. Danetti. O mais forte Kratos, gente, a gente tá vivo. Ficou forte, né? Você ficou forte agora, eu posso voltar pro mapa. Oi, Danetti. Ah, não. É muito bom que os caras estão literalmente morrendo sem conseguir fazer nada, velho. É sério, porque nenhum de vocês conseguiram, mano, fazer o Baryon do Jubi tava tão fácil, mano. Breno. Cadê você, né? Eu tô no Nether. Então, esse outro nick que eu vi aqui é o Kratos. Ô, não, 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 não. Kratos, cadê você, né, Kratos? Eu não vi ninguém, né, Kratos. Cadê você, Kratos? Tá chifitado aonde, amigão? Não tô chifitado, cara. Eu tenho medo desse cara. Correu. Bom, Ju, calma aí que o Morto não fala. Tá bom? É bobagem o Nenê com dois, tô atendendo a imortalidade. Um em cada mão. A chance ele me matar, tipo, diminui duas vezes. Verdade. Cadê o Kratos, mano? Olha essa merda desse moleque. Eu aqui não vi, amigão. Colocou o Wither ali no meio. Opa, tô vendo o Kratos. Ah, não, isso aqui é a Ju. Tá vendo, amigão? Ah, e aí, Ju. Salve. De boa? Salve. Ó o Donut. E aí, Donut? Ixi, deve estar triste porque perdeu. O cara não conseguiu nem fazer o modo de jogo dele. Eu quero achar. Caraca, né? Tá difícil me achar, hein, mano? Tá. Muito. Eu não sei pra onde você tá, por onde você tá se habitando, velho. Por onde você corre. Obrigado, né, cara? É, bom, bem complicado. Kratos, você não é o mais forte. Vai em cima dele. É, Kratos, você não é forte pra caramba, pô. Eu tô procurando ele também. Sério? Ah, então vamos encontrar no... Vamos encontrar no Hokage, pô. Já que você tá com toda essa certeza, hein. Tá bom. Cara, eu quero muito ver o que você conseguiu fazer, mano. Porque tu caiu e voltou do mapa umas duas, três vezes, velho. Você deve estar com o modo de jogo igual os outros. Vai dar muita dó de ver isso. Cara, eu tô meio perdido aqui. Cadê essa chuva do caramba? Chuva? Sim. Que vilão tu tá? Vilão da chuva? Ué, não, tô na. Quando vai pra mim tá chuva, né? Uxi! Sério? Que moleque estranho, mano. Cara, eu que tô no Nether. Tá chuvando aí pra fazer? Por que não tá chovendo no Nether, Breno? Por que será que não tá chovendo no Nether, Breno? Por quê? Tem uma boa questão, cara. Opa! Acabei de ver. Ah, Kratão. Sério? Ah, esse aqui é a Ju. Ah, que droga. Que isso, gente? Mano, onde que o Kratus tá, velho? Sei, cara. O Kratus tá dando uma árvore no Hokage, velho? Mano, ele falou que ia vir me encontrar aqui no Hokage porque ele tava forte e tal. Cadê essa força aí, Kratão? Ah, tá bom aí, né? Terminei de fazer o que eu queria. Eu achei que ele tava indo pro Hokage. Bom, tranquilo, eu tô te esperando aqui pro PVP, amigo. Tenho toda a calma do mundo. Eu imagino o que você fez. O quê? Logo, logo eu vou ver, né? Mas eu já imagino o que deve ser. Vai aparecer no Hokage, não vai. Tá com medo, se perdeu de novo, tá na chuva. Eu tô com medo. Caraca, mano. Pior que eu não vejo o cara daqui de cima. Caiu de novo. GG, galera! Não é possível, velho. Desistência, então? Desistência, então? Será? Mandou o Tocomedo e quitou. É, Breno. Parece que sobrou eu e você, amigo. Ah, vem aí pro cemitério de Kondorriton. Mano, eu quero muito ver o que tu tem, velho. Sério. Eu quero muito... Mano, é mentira. Se eu chegar naquele cemitério e tiver um portal lá, velho, eu paro de jogar. Juro por Deus, mano. Eu te dou a vitória, velho. Você tá muito de meme. Calma aí. Mano. E aí? Para. Para. Para, mano. Mano. Você não tá brincando comigo, né, velho? Mas porque não, mano. Parece que tá brincando. Ah, mentira. Você tentou fazer uma trepe pra me matar? Sim. Meu Deus, mano. Cadê você, velho? Eu não sei. Voltei pro mundo normal aqui. Ah, tá. É o motivo. Meu Deus. Mano, é sério que você quebrou tudo aquilo ali de bloco pra não tentar me tacar na lava? Uhum. E tipo, eu só atrapalhei todo o seu trabalho depois que eu andei um bloco pra frente? Sim. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mano, onde é que eu vim parar, velho? Meu Deus, mano. Eu voltei pro nether pra eu voltar pro mundo normal. Fica aí, velho. Ah, tá. Tu tá no nether agora? Voltei pro mundo normal. E aí, velho? Suave? Uhum. E aí, como é que você tá, mano? Tranquilo. Ganhei por causa do portal? Cara, eu diria que a sua criatividade foi incrível. Vamos fazer o seguinte, ó. Oh, caraca, tu tem cap? Bom, tu tava forte até, mano. Se não tivesse gastado seu tempo fazendo um portal, você poderia ter feito o modo jube. Você sabe, né? O barion. Não, o barion, igual o que eu tô, que é mais forte. Ah, não. Isso eu sei. Eu vi o crash dele, mas foi, pô, muito mais da hora ir pro portal. Acho que ninguém fez isso antes. Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos tirar um pvp no nether só pra valer a pena o seu portal, pode ser? Vambora. Eu, me engraçado que esse outro portal nem fui eu que fiz. Sério? Uhum. Eu acho que ele gerou automaticamente. Esse aqui é o portal da trepira. Esse aqui é o portal da trepira. Meu Deus, cara. Bom, vai, vamos lá. No 3, o pvp final. Vai. 1, 2, 3 e GG, vamos. Mano. Eu acho que você caiu na lava, velho. Como? Ah, tá, tentando quebrar. Opa. Você acha que eu morro pra lava? Vai, vou deixar isso equipar o outro totem. Só pelo esforço que você teve, hein. Pode equipar o modo também, vai lá, senão você vai morrer. Tá bom, tá bom, tá bom. Vai lá. Vamos embora, gente. Vai, vamos. Só pelo esforço que tu teve mesmo, velho. Opa. Morreu de novo. É, Breno. Cara, eu não quero te matar, mano. Seu esforço foi muito grande, velho. Eu não queria te matar. Esse cara tá me atirando com bagulho. Eu não queria te matar, mano. Seu esforço foi muito grande, foi muito bacana. Vamos fazer assim. Vamos terminar isso aqui com um empate, tá? Só por causa do portal. Só por causa do portal. Vamos lá. Vamos fazer uma... Vamos matar na fortaleza aqui. Vamos, sei lá, tentar zerar o Minecraft agora. Já que a gente tá sem nada pra fazer. Eu falei que eu tava caçando um vídeo na fortaleza aqui, ó. Meu Deus. É sério mesmo? Deixa eu ver. Não, eu tava. Não achei. Jesus Cristo, mano. Bom, deixa eu tentar subir aqui na fortaleza. A gente pode tentar pegar uns portal do... Portal do Fim, ó. A gente pode tentar pegar aquele bioma lá de Enderman por aqui e fazer os portal do Fim, né? Tipo, tentar achar o portal do Fim. O problema é poder achar, a gente pode tentar. Mas é longe. É, bom. A estrada vai ser longa, mas relaxa. Vamos lá, vai dar certo. Confia. Vamos lá, vamos lá.